Companheiros e companheiras, meu papel aqui é fazer uma espécie de ponte entre a avaliação política da conjuntura, da luta de classes, com os desafios que nós vamos ter que debater na parte da tarde. E aqui no meio, antes de ir para o almoço e para a parte da tarde, ouviremos também as opiniões sobre a conjuntura política de parte dos partidos que estão envolvidos nessa campanha. Então, nesse curto espaço de tempo, e para não aborrecemos, queria apenas frisar algumas reflexões que nós temos feito no comitê, sem fugir das minhas responsabilidades pessoais do que eu vou falar aqui. Primeiro, companheiros, nós temos que entender que estamos vivendo um período da história da humanidade muito grave, porque o capitalismo está enfrentando uma crise estrutural profunda. Não é apenas uma crise cíclica, é uma crise do modo de produção capitalista. No século XX, quando o capitalismo industrial era hegemônico, eles apelavam para as guerras, para resolver as crises. Com isso, destruíam meios de produção, destruíam força de trabalho e recuperavam espaços para voltar a acumular. Agora, eles não podem mais apelar para as guerras mundiais por conta das armas nucleares. Então, como é que os capitalistas precisam sair da sua crise? Agora, num cenário que o capitalismo é controlado pelo sistema financeiro. Se nós quiséssemos disputar o poder político hoje, nós deveríamos eleger o presidente do Bradesco, eleger o presidente do Itaú, do Santander, que aliás já está lá no Banco Central, o representante do Santander da Espanha. Então, eles tiveram que elaborar um plano mais complexo para eles saírem da crise, que, sucintamente, pode ser resumido, primeiro, na necessidade deles apropriarem os bens da natureza, seja petróleo, minérios, água, biodiversidade, terras, porque é através da privatização desses bens que são comuns, que eles podem se apropriar de uma renda extraordinária fantástica. Por exemplo, os companheiros da FUP nos dizem que as empresas que vão explorar o pré-sal têm uma taxa de lucro de 200%. Nem na escravidão a taxa de lucro era tanta. Segundo, plano deles, privatizar o que sobrou de empresas estatais e, sobretudo, os serviços públicos, que o Estado democrático deveria garantir de educação, saúde, transporte, para a sua população. Eles querem privatizar isso aí, para ter um novo mercado de sua expansão. Terceiro, a retirada dos direitos da classe trabalhadora. Porque é através disso que eles vão rebaixar o custo da mão de obra deles e aumentar a mais-valia que eles se apropriam das riquezas que vão sendo produzidas ao longo do tempo. E, por último, como nos explicou didaticamente a companheira Valesco, eles precisam construir uma nova ideia de Estado. Não aquele Estado de direito da Revolução Francesa, de cada cidadão ter um voto. Agora, segundo os juristas, é um Estado de exceção, onde as leis não valem mais. Não adianta tu dizer que é inocente. Agora é um Estado de exceção, porque esse Estado só deve funcionar para proteger os interesses do capital e excluir os direitos universais, inclusive, da classe trabalhadora e de toda a população. Bem, esse conjunto de iniciativas e algumas sorrateiras para viabilizar esse plano maquiavélico do capital é que os especialistas em estratégias que os americanos estão usando contra a humanidade classificaram de guerras híbridas. Ou seja, eles não precisam mais botar os marines para dominar territórios e governos. Eles vão utilizando subterfúgios, vão utilizando o Estado, comprando procuradores, comprando a mídia, usando as redes sociais, de maneiras que eles vêm com um arcabouço de armas contra as populações que você não enxerga e você passa a acreditar nas táticas deles. É esse o contexto que se encontra a situação do Brasil. Como nos disse o nosso especialista em geopolítica, o Brasil, se vocês abrirem o mapa? Qual é o país do mundo que tem tantas riquezas naturais? Qual é o país do mundo que tem um mercado em expansão que, inclusive as políticas públicas do Lula, ajudaram a ampliar? Qual é o país do mundo que tem um território desse tamanho? Qual é o país do mundo que tem uma globo que consegue manipular o pensamento das pessoas? Então, o Brasil se transformou num território prioritário para ele salvar o capitalismo mundial. E agora veio à tona, então, com mais clareza, as ligações que apareceram e que o Inquilites nos revelou, das mensagens do embaixador americano para o seu chefe dos Estados Unidos. O golpe contra a companheira Dilma só foi acelerado porque aqui se descobriu pressão. Se nós só continuássemos vendendo etanol e açúcar, eles nunca iam ter tirado a Dilma. A Dilma já foi vítima do pressão, porque eles precisavam ter o controle dessa riqueza do petróleo. É nesse contexto que a Valesca já explicou em detalhes que eles se obrigaram, então, que antes da proximidade de uma nova eleição, prender o Lula. O motivo não interessa, nós temos que prender. Bom, prender o homem. Nós fomos em 15, 50 mil lá em Brasília registrar a candidatura, que estava na lei. Não há nada que impeça que o sujeito na cadeia seja candidato. Mas o Lula não. Impediram ele de ser candidato. E a própria Nações Unidas revelou que ele tinha direito a ser candidato. Bem, preso não pode ser candidato. Ah, mas ele é um agitador dos primeiros, é o principal líder popular que nós temos. Então, não pode falar com o povo. E proibiu qualquer bandido McTrack nesse país dos mais fascínores, como aquele goleiro do Flamengo, que matou a namorada, que até hoje não acharam. Sai no Fantástico, dá entrevista na Globo. Agora, o Lula não. Porque o Lula não pode se comunicar com o povo brasileiro. Porque ele é um perigo para o projeto do capital. Então, o Lula não é um preso qualquer. O Lula é um preso político. Ou seja, por razões de interesse do capital. Mas ele é mais que um preso político. Ele foi sequestrado pelo capital. E o que eles pediram em troca? O governo. Simples assim. Tá? Bom, esse é o cenário. Por isso, companheiros e companheiras, que nós temos que ter claro. Entre nós, pelo menos, que estão aqui, militantes e responsáveis políticos. Hoje, a luta de classes no mundo está sendo travada em dois territórios. Na Venezuela e aqui no Brasil. Se nós perdermos na Venezuela e perdermos aqui no Brasil, o capitalismo vai conseguir um oxigênio para ele se renovar e seguir para frente. Muito obrigada. Obrigado.